Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bel, minha amiga. Oi. Oi pessoal. Oi gente. Oi. Vocês já conhecem ela, já gravamos alguns vídeos aqui no vlog. E hoje é o desafio labial. Eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos como que funciona, tá? Então eu vou colocar o fone e aí a Bel vai colocar algumas músicas pra mim ouvir e tal, num volume mais alto. E aí ela vai falar algumas palavras e eu vou tentar adivinhar o que ela tá falando, tá? E é muito engraçado e eu espero que vocês gostem. Então primeiro eu faço o desafio, depois dela e no final eu coloco pra cá. Estou linda. Eu pareço aquele pessoal de obra. Vai começar. Você é camara amarela? Não. Tá, vou colocar musiquinha. Tá vendo o que eu tô falando? Não tô jorindo. Não. Ah, é muito esquisitinho. Vou comentar. Tá, começa. Não fala muito o alcão. Agenda. Agenda. Ai, você tá escutando. Caneta. Caneta? Tá muito bom. Acertei? Quando eu acertar eu ia fazer assim, que eu não tô ouvindo. Queita. É, guarda roupa. Guarda roupa. Eu não tô ouvindo, gente. Eu quero ir pra praia. Eu quero comer pastel. Eu quero ir pra praia. Eu quero comer pastel. Tá muito calor Essa música é muito boa Essa música é boa Essa música é boa Deixa eu pensar O carro é rosa Qualquer coisa O carro é rosa Não dá pra entender O carro é rosa Um carro? Qualquer coisa O carro é rosa O carro é rosa É... Summer Não, não vale Estou falando em inglês Inglês? É... Eu quero ir pra Disney Eu quero um Patis Não Eu quero ir pra Disney Eu quero um Patis É... Sério Paris é linda 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 Não, é pai italiano, ela vai lá Eu não sei Ai, eu sou pretinha Eu sou pretinha Acertei? Esse sol tá de matar O sol tá de matar É, sei lá A praia tá chamando A praia tá chamando É muito difícil, gente A praia tá chamando Eu juro que eu entendi a praia da Samanda Ai, eu vou trocar Já deu ou o quê? Não Eu vou trocar ou continua? A praia tá chamando Tá bom Vamos trocar Eu acertei com a irmã A maioria A praia tá chamando A praia é da Samanda Parece Então beleza, gente Agora é a vez da Abel Então foi tipo a duração mais ou menos uns Quantos minutos mais ou menos a música? Uns 3 minutos E aí Eu não sei o certo A quantidade de palavras que a Abel falou Eu acertei Que vai ter no final, tá? E aí agora vai ver Então E aí a gente vai escolher a receita agora Não 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 Então faz, gente Eu acertei o não Eu falei não Então gente, agora eu acho que tá vendo a música que eu sei Eu vou falar pra ela Pode que não dá pra ouvir Então vamos lá Conjunto 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 Curso? Não Mais uma vez, tá? Conjunto Youtube? Vai, outra palavra Consideração Constelação Consideração Quantas horas são? Não Eu acertei a minha hora Será que vai, terceira Interesse Indoleço Eu acabei aqui Queto, fone Interesse Letras? Não Mais uma Interesse Vocês não estão vendo a cara dela Que ela Errou Deixa eu ver Eu tô com o celular na mão Gente, porque eu não sei Tem palavras Sentido Signo Caraca, você acertou uma Vai, mais uma Sentido Sentido Aê Vai, deixa eu ver Reflexão 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 A minha boca A minha boca Reflexão Inflação Inflação Igualzinho, né, gente? Elemento Cabelo Mais uma vez Não Não Tá Vamos Com isso Ó, presta então Elemento Elemento Isabel Cabelo Caraca Mais uma, gente Compreensão Operação Opressão Opressão Ó Compreensão Compreensão Amém Só falando devagar Pra ver, né Vai, mais uma Texto Texto Dedo Dedo Teto Presta atenção Mais uma Texto Gentil A música parou, calma Deixa eu ver, gente Mais uma Ah A música parou Visualmente Agora, peraí Ó Pega Passou Tá Agora, está mais alto Você nem gosta Agora, não é só Não é Mas eu te ouvi Oposição Oposição Composição Oposição Oposição Ah, isso aí Fala a frase Tá. Mas se a palavra não tá acertando a frase, eu não vou falar. Caraca. João comeu. Escuta aí. João comeu. É. Como sim? Nossa, pelo amor de Deus. Isso é muito baixinho. Então, Paulo... Não, essa não tem necessidade. Qual é o que? Pode. Já começou? Não. Tá. Quero chocolate. Me dá chocolate? Quero chocolate. Quero chocolate. Ah, é isso aí. Vamos lá. Você não viajou. Você não viajou. Você não viajou? Ah, ridícula. Deixa eu ver. Tô pensando, gente. É muito difícil pra me perguntar uma hora. Hum... Quadro de fotos. Quadro de fotos. Tá me ouvindo? Vaca. Ai, gente. Fala baixo. Pouca testa. Pouca testa. Pureza? Não. São duas. Pouca testa. Pouca testa. Pouca testa. Pureza? Não. Pouca testa. Pouca testa. Hum... Deixa eu ver. Loja de roupa. Guarda roupa? Não. Alguma coisa de roupa. Loja de roupa. Loja de roupa. Muito bem. Deixa eu ver mais uma. Imã. Hum? Imã. 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 Irmã? Não. Química. Terça-feira. Sexta-feira. Terça-feira. Terça-feira. Você fala assim. Terça-feira. Férias. Alguma coisa de férias. Não. Não. Agora a última da Bel, gente. Que eu não sei qual é. Não vou contar. Rei de Roma. Roma. Você que é de Roma. Rei de Roma. Caraca, Bel. Perdeu. A Isabel é muito surda. Muito lerda. É lógico que é um surda com fone, né? Ai. Ai, cara. Que difícil. Eu não entendi nada. O que você falou para hoje? Rei de Roma. Rei de Roma. Você entendeu que eu sou Roma? Ah, mas você não falou rei. Rei de Roma. Não sei. De onde saiu isso? Eu não sei. É igual o João comeu. É igual o João comeu. João comeu. E ficou pretinha. E ficou pretinha. Gente, sem discriminação, tá? Estou muito animada. Tá, tá, cara. Eu não sei. Então, gente. Foi isso. Eu achei muito divertido. Eu acho que não tinha cercado nada. Mas... A cara, assim, da Bel foi a melhor. Tá? Mas, enfim. Deu para a gente rir. Eu gostei muito, tá? E se vocês terem mais algum vídeo aí com a Bel ou que eu gravo mais algum vídeo, é só deixar o assunto aqui embaixo. E é isso, meninas. Não deixem de clicar aqui embaixo, tá? Curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Visitar o blog. Querem pagar na bolsa.com Beijo Beijo, gente, tchau Nossa, Isabel Beijo, gente, tchau Morta Ai, por favor Tchau